Olá, boa noite, meus amigos e amigas. Aqui o Major Fábio Rousse, começando mais uma das nossas lives. Live de número 82 em 2020, hoje dia 6 de outubro, por volta de 19h35 em Manaus. Falando de três plataformas do Facebook, três perfis, Fábio Rousse 2, Fábio Rousse 3 e Fábio Rousse 4. E falando também da página, Major Fábio Rousse, bem como o nosso Instagram. Nossos amigos e amigos no Instagram. Sejam bem-vindos, por favor, compartilhem, curtem, comentem, divulguem a nossa live, para que a gente possa atingir um maior número possível de espectadores, apoiadores, seguidores, pessoas que estejam interessadas em acompanhar o que a gente vai falar aqui, o nosso trabalho. Tivemos hoje, botei aqui na pauta da live a entrevista que eu dei no portal AM1, e também alguns posicionamentos meus quanto a questões de educação aqui em Manaus. Estou vendo aqui já online a Sônia de Oliveira está com a gente, boa noite, seja bem-vinda. aqui no Instagram também, o Marcelo Santos está com a gente. Sejam bem-vindos, por favor, compartilhem, curtam, comentem, para que a nossa live atinja um público maior possível aqui. Vou só corrigir aqui um pouco. Bom, hoje eu dei uma entrevista, uma entrevista de cerca de 20 minutos. Queria também agradecer a oportunidade que o portal AM1 deu, a entrevistadora, a Helen Miranda, toda a equipe lá que foi muito atenciosa e educada. Eu não estou acostumado a dar entrevistas assim, em canais de comunicação. Todo mundo sabe que eu sou militar, não sou político, né? A gente não tem muito esse métier, mas eu acredito que eu tenho uma certa facilidade em falar. Falar ao vivo, falar em público, então eu tiro de letra. Além da gente ter um certo conhecimento ali, né? Principalmente nas áreas de engenharia, nas áreas da engenharia militar, nas áreas de educação, que são algumas áreas que eu tenho uma maior afinidade. A live não está disponível ainda, né? Só foi transmitida ao vivo, ainda não está disponível no portal. Assim que tiver, eu vou publicar, compartilhar em todas as minhas redes sociais, como eu sempre faço para vocês. YouTube, né? Facebook, Instagram. Foram cerca de 20 minutos ali que a gente falou sobre diversos temas de campanha para vereador em Manaus, né? Da minha campanha. Então, novamente, agradecer a oportunidade. E outros canais de comunicação, né? Portais, rádio, televisão, quem tiver interessado em que a gente participe, nós estamos à disposição para participar. De hoje, né, até a véspera da eleição, quando a legislação eleitoral permite, que é 14 de novembro, estamos à disposição. Devo estar fazendo uma live no canal Rua Direita, né, do meu amigo Dr. Pascoal. Vamos só fechar a data. Mas teremos aí alguma agenda de bastantes eventos, né, nesse sentido, né, de live. Sônia de Oliveira está falando. Modéstia é sua, Major. Sendo militar já sabem se virar nos 30. Não, pior que é verdade. A gente que tem formação militar, a gente acostuma a falar para o público, para o subordinado, cabo, soldado. Oratória para a gente é perfeitamente, faz parte do nosso dia a dia. Transmitir ordem, transmitir missão, divisão de trabalho, explicar, ser objetivo, né, nas questões. Mas, é, para a gente é bem comum isso, né. O Euclides Luiz também está com a gente, Denison Chaves também. Anderson Almeida, boa noite, Major. Entre tantas propostas, o senhor tem alguma ideia sobre saúde bucal? Bom, é, com certeza a pauta que você está trazendo é muito importante, né. Afinal de contas, saúde, principalmente na gravidez, é assunto de interesse de toda a população. Só que as questões de saúde não são pautas minhas. Por quê? Porque eu não tenho formação na área de saúde. Eu não sou médico, não sou dentista, não sou fisioterapeuta, enfermeiro. Por mais que eu apoie essas pautas, inclusive a sua eu apoio também, mas eu não tenho proposta nesse sentido. É uma coisa que vocês, eleitores, têm que entender o seguinte, o vereador, ele não é um prefeito, ele não executa nada, ele não faz nada. Então a gente, o prefeito sim, ele tem que estar preparado para atuar em todas as demandas da cidade dele, inclusive nas de saúde. O vereador não. O vereador, ele tem plataformas eleitorais, ele tem possibilidades, ele tem áreas que ele tem uma atuação mais incisiva. Então, por mais que o vereador vote leis, aprove o orçamento, proponha políticas públicas dentro da Câmara Municipal, nós temos nichos para atacar. Então, na área de saúde, eu não tenho nada nesse sentido, sobre saúde bucal da gravidez. Hoje foi ontem que alguém me perguntou sobre... Agora me falha a memória. Era alguma coisa ligada também à saúde. Eu falei para a pessoa, não, eu não tenho esse projeto mais. Ah, não, lembrei, creche para filhos de militares com problemas de deficiência, né? Necessidades especiais. Eu falei, pô, com certeza é uma pauta que eu apoio, que eu, pô, terá todo o meu apoio, terá todo o meu trabalho. Mas eu não tenho uma proposta nesse sentido. Eu não posso enganar vocês, eleitor, e falar, não, eu vou resolver, eu vou fazer, eu tenho aqui uma solução mirabolante. Não, eu não tenho, não é minha área. Minha área é engenharia, educação, segurança pública. Essas são as pautas, são as plataformas de trabalho que eu procuro explorar. Mas, com certeza, o que você está propondo é muito importante. E eu tenho interesse de lhe ajudar, caso seja eleito. Vamos aqui prosseguir. antes de eu começar a explorar o assunto que eu quero falar com vocês sobre educação no âmbito municipal aqui, na nossa cidade de Manaus. O Nilo Miranda está com a gente também aqui. O Miranda, né? Está sempre participando. Bom, todo mundo sabe, né, que eu sou militar e eu tenho uma formação militar bem robusta, né? São vários anos em colégios militares. Estudei no Colégio Militar de Manaus, estudei nas academias militares, entrei por concurso aqui no Colégio Militar de Manaus no ano de 1991, com 10 anos de idade. O meu irmão trabalha no Colégio Militar de Manaus aqui, o Major Fernando Russo. Então, eu tenho um interesse muito grande de atacar, de atuar na pauta da educação, em especial, educação militarizada, o projeto das escolas cívico-patriotas, o projeto das escolas cívico-militares, é um projeto que tem hoje duas vertentes. Vou explicar para vocês. Vou explicar para vocês melhor. Bom, antes de explicar isso, é importante dizer que a questão do professor, remuneratória, plano de carreira, valorização, condições de trabalho, tudo isso também são pautas minhas. isso aí é sem sombra de dúvida e de fundamental importância. Não adianta a gente ter a escola cívico-militar mais bonita, mais preparada do mundo se os professores não estiverem preparados, qualificados, estiverem motivados para trabalhar. A minha mãe é professora, professora aposentada, então eu tenho uma ligação muito grande também com a classe dos professores. Então, a questão dos professores é uma, fundamental importância. A outra questão da infraestrutura das escolas, que já entra na área da engenharia, que é a minha área, também não preciso nem dizer. Ampliação, construção de novas escolas, melhores condições de instalações desportivas, de infraestrutura, da parte de atividades de apoio, quadras, cobertura de quadras, piscina, se possível. Então, toda essa parte de infraestrutura de escola também, para mim, é fundamental. Eu estudei em escolas, academias militares, que tinha toda uma estrutura desportiva. Eu fui atleta, eu fui atleta dessas escolas. Eu competi, eu joguei futebol, eu joguei futebol em alto nível, alto nível amador, não cheguei a profissionalizar, mas competi jogando futebol e eu sei quanto o esporte é importante quando ele está atrelado com a educação. Desde o nível básico, fundamental, até o ensino médio, até o ensino universitário. Por que nós não podemos ter aqui no Brasil o que tem nos Estados Unidos e outros países de primeiro mundo as ligas universitárias, competitivas, torneios? Nos Estados Unidos, a principal fonte de visibilidade para os atletas do basquete, da NBA, é a liga universitária. Vários atletas saíram dali, se destacaram, ganharam bolsa, estudaram, fizeram faculdade e depois partilham para a carreira profissional. Por que nós não podemos fomentar isso no Brasil também? O esporte aqui, em nível de universitário, em nível também de escolar, escolar é muito incipiente, poucas competições, poucas realmente condições de fazer isso aflorar. Tem um grande amigo, sensei, o Davi Azevedo, que é presidente da Federação de Judô aqui do Amazonas, me passou algumas pautas, me passou algumas informações e achei muito interessante. Ele falava de bolsa, necessidade de bolsa para alguns atletas que se destacam, até para professor que tem dificuldade de conseguir emprego hoje em dia, questões de valorização da carreira, questões de estrutura, então tudo isso a gente vem trazendo na área da educação. Bom, quer dizer, eu falei de professores, eu falei de infraestrutura, agora eu vou falar de qualidade do ensino, de ordem, de disciplina, de alunos que se destaquem, passem nos vestibulares, nos concursos, cresçam, apareçam no âmbito nacional, se destaquem no âmbito nacional do nosso país. Por que que Manaus, pego Amazonas, não manda mais jovens, moças e rapazes para as principais faculdades no eixo Rio-São Paulo? Por que que a gente não consegue aprovar mais jovens e moças nas escolas militares também no eixo do Rio-São Paulo? Agulhas Negras, Academia da Força Aérea, por que? Nós temos aqui uma deficiência de ensino a nível nacional. Isso é um fato, isso é uma realidade, além da própria distância que a gente tem em relação ao eixo, vamos chamar, político-administrativo do país. E com isso, com isso, uma proposta, uma ideia de melhorar a qualidade dessa educação é o modelo, é o modelo de escolas cívico-militares. Ninguém está falando que vai criar uma escola que vai botar criança para ser militar, para tirar serviço, para pegar em armamento, não é isso, senhores, meus amigos e amigas, eleitores, entendam, projeto da escola cívico-militar não é transformar a criança em militar, não confundam. Quem não conhece ainda, quem tem curiosidade, projeto de escola cívico-patriota, cívico-militar, nada mais é do que um modelo com regras, com regulamentos semelhantes a regulamentos militares no qual as crianças elas se enquadram, usar o fardamento, a seio corporal, corte de cabelo, as moças, questão de cabelo, questão de brinco, questão de joias e bijuterias, os rapazes tem que também, quem já tiver com uma certa idade começar a ter barba feita, questão de tratamento dos superiores, dos professores, dos monitores, respeito aos símbolos, respeito às disciplinas de educação moral e cívica, organização social, organização social, política do Brasil, qualidade do ensino, controle de falta, de presença, de notas, de, como é que se pode dizer, de repetência, aluno que possa estar querendo cometer alguma, né, colar, cola, né, que a gente sabe que hoje em dia tem lugares aí, faculdade, tudo colégio, que virou normal, eu vejo uns absurdos, eu fui professor universitário, tive o desprazer de ter que zerar a prova, tirar a prova de aluno, fazer um documento por escrito porque o aluno estava colando, trocando prova, já tive esses desprazeres, a gente que vem do ensino militar, que vem de escolas militares, isso não existe, e se existe é muito coibido quando é pebre, então o modelo das escolas cívico-patriotas, nada mais é do que isso, colocar um pouco de disciplina e ordem nas crianças para que elas realmente façam o que elas foram fazer naquela escola, a finalidade delas que é aprender, simples, aprender matemática, português, física, química, praticar esportes, cultuar valores, hastear o pavilhão nacional, a bandeira, cantar o hino nacional, respeitar o professor superior ao momento que ele entra na sala de aula, o intervalo, retorno no horário, recreio, tudo isso, nada mais é do que isso, é botar o mínimo de ordem, disciplina, é básico, gente, ninguém vai chegar numa escola cívico-militar, fazer ali uma formatura, organizado ali, tudo, ninguém vai botar criança para marchar, correr, dar tiro, nada disso não, não é, para isso existe o serviço militar, o quartel, o soldado, os concursos, a academia militar, que é onde eu estudei, onde eu me formei, bom, então, isso que é o projeto, aí, nessa vertente, existem duas, hoje em dia, duas possibilidades, o próprio governo do estado do Amazonas, já tem um projeto aqui, estadual, que é uma referência, que é um sucesso, das escolas militares, da polícia militar, os colégios, da polícia militar, são oito aqui em Manaus, um em Manacapuru, o governo Bolsonaro, através do Ministério da Educação, criou o projeto, das escolas cívico-militares, no âmbito do Ministério da Educação, é um projeto federal, os estados e cidades, que queiram participar desse projeto, é feito todo um convênio, se não me falha a memória, tem quatro escolas aqui em Manaus, que estão nesse projeto, se não me falha a memória, são escolas estaduais, eu tenho que confirmar, no âmbito municipal, não temos esse projeto aqui em Manaus, escolas estaduais, não, eu tenho certeza agora, desculpa, eu me dei um branco aqui, mas é isso mesmo, eu estive em Brasília agora, conversei com o meu amigo, Capitão Davi, que é um dos gestores, idealizadores desse projeto, no âmbito federal, lá em Brasília, ele me explicou, que a prefeitura de Manaus, não fez esse convênio, não se interessou, por, não é criar uma escola militar, vejam bem gente, entendo, não é isso, simplesmente é adotar, adotar em algumas escolas, poucas, estrategicamente escolhidas, um modelo cívico-militar, não é uma academia militar, um colégio militar, uma escola militar, é um modelo cívico-militar, é um convênio, isso é feito através dessa associação, que é a associação do ensino cívico-militar do Brasil, que fica em Brasília, que esse meu amigo Capitão Davi é o presidente, e é feito um convênio com os municípios, temos municípios no interior do Amazonas, que tem escola nesse convênio, estou com a cabeça aqui para relembrar, mas vou lembrar já já, é Juruá, isso mesmo, me deu um branco aqui, o Guajará, acho que é Guajará, e por que que Manaus não podemos ter isso? Por quê? Por que que não podemos? Eu tenho certeza que grande parte dos cidadãos de Manauara, que tem filho em escola municipal, teria interesse de matricular seu filho em uma escola com modelo cívico-militar, tenho certeza, por que que não podemos ter? Por falta de vontade política do prefeito como gestor, como chefe do poder executivo, e da Câmara Municipal como fiscal, como proponente de legislatura, falta de vontade política. Nós, como vereadores, como os fiscais da prefeitura, temos como fazer gestão com a prefeitura para tentar fazer esse convênio, temos como tentar aprovar uma lei municipal, talvez até mesmo obrigando que a prefeitura tenha um percentual de colégios municipais com esse modelo. Por que que não pode ser obrigado isso através de lei municipal? É um modelo. Pai nenhum, mãe nenhuma é obrigado a colocar seu filho lá. É que nem você colocar o seu filho para fazer um esporte. Ah, eu vou colocar meu filho para treinar judô. Você coloca, ninguém te obriga, você vai lá numa academia, coloca o seu filho, matricula, ele vai treinar judô. Se ele não gostar, você tira. Vai treinar o futebol, vai treinar a natação, a escola cívico-militar, pública, municipal, é isso também. O pai e a mãe que tem um filho no colégio público municipal que queira matricular lá, coloca a criança. Se a criança não gostar, não se adaptar, ou o próprio pai não estiver satisfeito, ele tira, matricula em outro colégio, que a grande maioria da rede vão ser colégios normais, colégios tradicionais. Então, essa é a proposta da escola cívico-militar, o modelo cívico-militar. Temos como fazer isso em Manaus, temos como ampliar isso. Precisa de vontade política, precisa de vereador e de prefeito que tenha interesse de ou seguir o projeto do governo federal, do governo Bolsonaro, ou fazer convênio com a Associação Brasileira das Escolas Cívico-Militares. Ambas as opções são boas, são positivas. Talvez o modelo do governo Bolsonaro seja mais engessado, porque é um modelo federal, é um projeto federal. Tem questões que vêm de Brasília, diretrizes, orçamentárias, sei lá o quê. O projeto do convênio com a associação, talvez seja um pouco mais flexível, porque essa associação, ela pode fazer gestões de contratação, e etc., segundo o capitão Davi me explicou. Então, meus amigos e amigas, eu espero que vocês entendam isso. Essa é uma das minhas principais bandeiras, atuar, brigar pela implantação do modelo de escola cívico-militares na cidade de Manaus. Gratuita. Gratuita. Escola pública. Ensino de qualidade. Que as crianças possam sair de lá com o mínimo de disciplina, de respeito, de patriotismo, de formação cívica, moral, independente de qual profissão que vá seguir depois. Se alguns quiserem seguir carreira militar, ser advogado, ser médico, ser professor, o que for. E que essa qualidade do ensino reflita em uma maior aprovação de crianças e jovens manauaras em concursos, em concursos, em faculdades, referências, em centros de excelência no Brasil, que é uma deficiência que a gente tem. Então, essa é a realidade. Nossa cidade, nosso Estado, tem tudo para ser grande, tudo para ser próspero, tudo para ser bem-sucedido. Nosso povo. Falta vontade política. Falta vontade política. Nós estamos a 40 dias das eleições. Vocês têm a oportunidade de mudar isso agora. Vocês têm essa oportunidade. Eu não estou falando aqui para as paredes. Eu estou falando com uma câmera que está sendo gravada e eu sei que muitas pessoas vão ver isso aqui e vão concordar e vão entender dessa realidade. Falei isso hoje na minha entrevista no portal Amazonas 1 e falo quantas vezes foi necessária. Falta vontade política para implantar um modelo. Nem que se fossem quatro escolas, pelo menos. Quatro já seria um choque de ordem aqui no sistema de ensino municipal. Com certeza. Porque os índices, a qualidade do ensino das crianças iria aparecer, iria despontar. Assim como os colégios da polícia militar vêm se destacando aqui. Meus parabéns à polícia militar do Amazonas. Ao Estado do Amazonas no governo que não sei qual agora que não sei de cabeça que implantou esse modelo. Eu acho que foi na época do Melo ou foi na época do... Não sei, não tenho certeza. Independente de quem seja o governador ou secretário de educação na época. Mas os parabéns ao Estado do Amazonas por ter tido essa iniciativa, essa coragem, essa capacidade de colocar hoje a polícia militar, o bombeiro militar que ele tem que se desdobrar para cumprir as missões dele e cuidar de nove escolas, uma no interior e uma em Manacapuru. E podemos fazer isso aqui em Manaus. Podemos fazer isso no âmbito municipal. Depende de vocês. Vocês. A eleição está chegando. Votem em candidatos de direita conservadores aliados com o Bolsonaro. Votem, elejam a bancada. E outra coisa, muito importante o que eu vou falar aqui. Não adianta eu ganhar sozinho a eleição, não. Eu vou ser uma andorinha no meio de 40. 41, que é o total lá na Câmara Municipal. Eu sozinho vou ser devorado pela bancada toda se eu não tiver apoio, se o prefeito não for de direita bolsonarista. Aí depois vai ter eleitor me cobrando. Mas, ó, você prometeu que ia criar as escolas cívico-militaria. Eu falei negativo. Eu prometi que eu vou apoiar, que eu vou lançar o projeto, quem sabe até criar um projeto de lei. Mas não sou eu que aprovo. não sou eu sozinho que aprovo lei nenhuma, projeto nenhum. Quem aprova isso é uma bancada de vereadores, é o prefeito da cidade. Abra o olho, caiam na real. A internet, a informação hoje em dia chega em todo mundo. Ninguém é mais otário, ninguém é mais iludido pela porcaria da rede Globo, dessa mídia nojenta. O presidente Bolsonaro abriu os olhos da população. Nós que somos candidatos sérios, honestos, competentes e patriotas, estamos tentando abrir os olhos de vocês. E eu estou falando uma coisa muito séria aqui para vocês, muito séria mesmo. Não estou chateado, não. Posso estar com uma entonação, uma maneira mais incisiva, mas é para mostrar para vocês a importância do assunto. Nós estamos falando de educação, educação para os nossos filhos, para os nossos netos, educação que vai repercutir lá na frente, na nossa cidade, com essa geração que vai daqui a alguns anos estar aí no mercado de trabalho, na vida produtiva, economicamente ativa. Não essa geração perdida que tem atualmente aí um bando de vagabundo, maconheiro, cheirador de lóia, que só quer saber de arrumar bagunça e arruaça, que estudou nessas escolas aí da esquerda, do PT. Não é isso que a gente quer. A gente quer ordem e progresso, a gente quer qualidade de ensino, a gente quer patriotismo, respeito. Bom, me desculpem aqui um pouco pelo desabafo, mas eu vou ler aqui as últimas mensagens de vocês, responder algumas perguntas e encerrar por hoje, que eu acho que a mensagem que eu tinha para passar já foi atingida. Estou vendo aqui bastante comentários, né, dos amigos e amigas aqui, o Luque Aguiar está falando que tem todo o apoio, vamos compartilhar, compartilhem, curtam e comentem o nosso material, vamos fazer essa mensagem chegar na população, nós estamos em campanha, gente, nós estamos em campanha eleitoral, falta menos de 40 dias para as eleições, 15 de novembro, se não for agora, não vai ser nunca. Sônia de Oliveira, Major, o que o senhor acha do modelo de escola para alunos com necessidades especiais que o governo federal está propondo? Hoje é um grupo de esquerda detonando esse modelo antes mesmo dele ser implementado. Eu não li ainda, eu não vi o projeto ainda, eu não tenho como opinar, mas com certeza a esquerda deve estar querendo atrapalhar, sem sobra de dúvida. Ela está falando concordo plenamente, mas a cobrança e bom aproveitamento contra disciplinas tem que ser valorizada, atualmente é uma banalização do ensino. Bom, bom, meus amigos, estamos atingindo aqui os nossos 30 minutos, todo mundo sabe que eu não gosto de fazer lives demoradas, o objetivo aqui é explorar um assunto sem entornar a nossa conversa aqui em fadonha demorada e vou fazer o encerramento aqui agora. bom, então muito obrigado novamente pela participação, desculpa pelo desabafo, mas é importante, o assunto é um assunto que demanda esse nível de seriedade, da gente falar em educação, eu felizmente tive a sorte de ter tido uma educação de qualidade desde criança, estudei em ótimos colégios, minha mãe é professora, meu pai é engenheiro, militar, mas eu tenho certeza que boa parte da educação que eu tive a gente tem como condições de levar essa qualidade para o resto da população mais carente, através desse modelo de escola cívico-militar, patriota, em colégios públicos, municipais. Tá bom? Fique com Deus, até a próxima, amanhã tem outra provavelmente, estou abrindo várias lives e a gente vai prosseguindo. Só para encerrar, estamos com o comitê aberto, fica ali no Vieira Alves, na rua Pará, número 553, em frente à churrascaria Búfalo, quem quiser passar lá, conversar comigo pessoalmente, tomar um café, pegar os adesivos, adesivar o seu carro, todos estão convidados, todos sejam bem-vindos, podem me mandar mensagem no privado, que a gente pode agendar, eu passo o contato para a nossa secretária e estamos à disposição de vocês. Fiquem com Deus, bom prosseguimento de semana, até a próxima.